Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar de uma empresa que se você já ouviu a expressão lixo para um e ouro para outros, essa é uma boa definição da empresa que a gente vai dar uma olhada hoje. E agora a gente vai dar uma olhada sobre a Horizon e se você nunca ouviu falar sobre essa empresa ou se já ouviu e quer saber mais, fica até o final desse vídeo lembrando que essa não é uma indicação de compra ou venda ativos e nosso intuito é só te dar o pontapé inicial nos teus estudos, então bora para o vídeo. E no mercado desde 1999 a companhia é referência pelo pioneirismo por oferecer uma linha completa de soluções integradas de gestão e também beneficiamento de resíduos que vão desde reciclagem até a geração de biogás e energia elétrica renovável. E os seus ecoparques atuam como a última barreira de defesa ou protetora do meio ambiente, reduzindo a emissão de gás carbônico, tratando resíduos com potencial de reaproveitamento pela indústria e também garantindo que o lixo material que não vai ser reutilizado seja destinado de forma ambientalmente mais adequada, evitando a contaminação de solos, rios e também mares e o ar. Basicamente a Horizon é uma empresa que vai cuidar do meio ambiente e também vai dar a melhor destinação para os lixos que a gente tem aí no nosso dia a dia. Eu vou mostrar um gráfico, umas imagens que vão refletir muito bem como é que funciona esse ecoparque para a gente entender um pouquinho mais sobre a empresa. E agora fala um pouquinho sobre o CEO da empresa e aqui estamos falando de Milton Pilão Jr. E ele é engenheiro de produção e antes de ingressar aí na Horizon, Milton trabalhou na Pilão SA, onde passou por diversas áreas, desde o show de fábrica até a área comercial. Ele também é o ex-executivo da Andritz Group e também ex-acionista da ATT Ambiental, que é especializada em tratamento de resíduos hospitalares. E o Sr. Milton, ele é conselheiro da Horizon desde 2014 e além de ocupar o cargo de CEO desde 2013 na Horizon. Então é uma pessoa que está altamente capacitada, já trabalhou com questões ambientais e também com o correto descarte de lixos. Então realmente é uma pessoa que tem muito conhecimento e está na empresa há muitos anos. E agora falar bem rapidamente sobre a história da empresa. A Horizon é uma empresa que nasceu lá em 1999, como já tinha mencionado. Então lá foi feita a fundação da Rastec, que é a antiga marca como prestadora de serviços ambientais. Já em 2013 foi feita a adição de novos segmentos, como serviços ambientais, plantas de tratamento de água e efluentes, e também unidade de fabricação de equipamentos e ativos de resíduos. Em 2018 aconteceu um foco bem grande na valorização dos resíduos e em 2021 ela fez sua oferta pública de ações, então o seu IPO. E essa história da companhia é uma história bem reduzida, quase não tem muitos fatos, mas sempre é bom entender de onde ela veio, qual era a sua marca antiga, enfim. Entender também que a marca é uma empresa que já está atuando desde 1999, mas que está na bolsa desde 2021. Então realmente é uma empresa bem recente na bolsa de valores, porém na sua trajetória já é de longa data. E agora que a gente já viu um pouquinho sobre a companhia, quem é o CEO e um pouquinho na sua história, vamos entender um pouquinho mais como é que funciona o seu modelo de negócio, começando com a sua estratégia de negócio. E basicamente a Horizon tem quatro pilares fundamentais da sua companhia, que é a destinação final de crédito de carbono biogás, vai ter também energia renovável, que vai estar englobado o biometano e também eletricidade, economia circular, onde ela vai ter plantas de triagem, blendagem e também fertilizantes orgânicos e também o waste to energy. Isso aqui não é exatamente energia renovável, mas sim fazer energia a partir de lixo. Então ela vai lá, recicla aquele lixo e faz energia a partir disso. E eu vou trazer uma imagem para vocês como funciona o Eco Park aí da Horizon. É claro que não vou aqui trazer destrinchado cada uma das suas etapas, nem faz sentido para o investidor saber tudo e tudo, mas é interessante entender como é que funciona o seu Eco Park, como é que a empresa funciona como um todo. E é claro, tudo começa no começo, então quando a companhia recebe os resíduos aqui, pode ser de prefeituras e também de outros tipos de clientes, ela faz o recebimento desses materiais. A primeira etapa seria essa, depois vai para a segregação e também recicláveis nas suas UTMs. Então aqui na fase 2, esses caminhões chegam com os lixos ali e é feita a separação daquele lixo recebido. Então o que é não reciclável já vai direto para o aterro sanitário. E o que tem algum tipo de separação, algum tipo de reciclagem voltada para a indústria. E o que é lixo orgânico, resíduo orgânico é também destinado ao aterro sanitário. E na fase 3, aqui olhando o aterro sanitário, é claro que a empresa tem que fazer todo um tratamento, não é só jogar o lixo lá e deixar como Deus dará, é claro que é feito todo um processo de hipermeabilização do solo. Isso, claro, tem que ser feito de forma bem feita, não pode ser feito de qualquer forma, então é um ponto de atenção tanto para os investidores quanto para a empresa deixar esse segmento, essa parte do processo bem estruturado. E ainda na parte 3, olhando o aterro sanitário aqui, tem dois processos distintos a ser feito. Indo para a parte 4, então aqui a empresa vai fazer a extração do churume e levar para uma estação de tratamento, onde isso é feito e é transformado esse churume em água de reuso. Então essa é a fase 4. E agora voltando para a fase 3, ainda no aterro sanitário, a gente vai ter um outro processo que vai para a fase 5, que é chamado o FLER, aqui onde vai ter a sua planta de biometano. Então aqui na fase 5, ela transforma esses materiais, esses resíduos recebidos em biometano, e isso é devolvido novamente para a sociedade. Então tanto é os materiais reciclados, energia renovável e biometano, elas voltam para a cidade para ser reutilizados. Então, recapitulando de forma bem resumida o processo da Horizon, ela recebe material, faz a sua separação, o que é reciclado volta para a sociedade, o que não é reciclado vai para o aterro sanitário, de lá é feita a extração do churume para transformar em água de reuso, o que fica ainda no aterro sanitário e que pode ser colocado ali na FLER, que é a sua planta de biometano, é transformado em biometano e devolvido para a sociedade. E uma fase que eu acabei não comentando, mas eu acabei lembrando, é a fase 6, onde tem os seus motogeradores de energia renovável. Então na fase 3 lá do aterro sanitário, também tem alguns materiais que são utilizados também para fazer a energia elétrica, deixar esse adendo que eu acabei não mencionando na totalidade aqui do processo da Horizon. E além dos resíduos, que a gente acabou de dar uma olhada, no seu ecoparque, a empresa também trabalha com manufatura reversa de eletrônicos. E aqui basicamente ela vai receber os componentes eletrônicos e fazer todo o tratamento. Claro, você não pode descartar esses materiais em qualquer lugar. Então cada material tem até uma nomenclatura, até eles colocam eletrônicos das linhas verdes, marrom, branca e azul. Então aqui ele vai colocar computadores, celulares, TVs, geladeiras e ferros elétricos. Cada um tem uma destinação específica e claro, tem que ser feito da maneira correta. E antes de partirmos para os números, eu quero trazer para vocês algo bem interessante que me chamou a atenção, é a sua geração de valor por atividade. Aqui vai ter dois pontos bem interessantes que eu vou trazer para vocês. E aqui nessa imagem a gente consegue ver tanto o que a empresa tem atualmente e o que tem para a maturidade, então o que tem para o futuro. Aqui bem interessante é que ela tem um futuro bem interessante, você consegue ver que ela tem um potencial gigantesco, ela consegue crescer bastante, tanto para o atual, a gente vê a maturidade, a gente vê aí que tem uma diferença bem interessante. Só que aqui não menciona valores, não menciona também anos, não tem essa perspectiva. Então tem algo bom, é um mercado bem crescente e algo que ela pode se aproveitar muito nessa oportunidade, mas aqui a gente fica meio adeusará porque não tem nenhuma informação do tempo ou sequer de volume, de valores, então fica esse adendo aqui para vocês. E agora falar um pouquinho sobre os números da companhia, que eu vou trazer para vocês o ano de 2023, já que o quarto trimestre já fechou, eu vou trazer para vocês um apanhado geral do ano de 2023, até trazer algumas comparações com o ano de 2022. E eu vou trazer para vocês essa primeira imagem, vai ter três dados bem interessantes, que é a sua receita líquida total, o seu lucro bruto e também a sua margem bruta. E no primeiro quadro a gente vê a sua receita líquida, que aumentou do ano de 2022 para o ano de 2023 em 24%, e se a gente levar em consideração a sua proforma, a gente vai ter o ano de 2023 com 39% a mais do que o ano de 2022. Lembrando que o proforma é basicamente uma projeção futura com os demonstrativos atuais da companhia, então basicamente ela está antecipando alguns valores da sua receita líquida, já colocando aqui para a gente no ano de 2023. O seu lucro bruto foi de 39% superior do que o ano de 2022, então é um lucro bruto bem elevado, bem interessante, e a sua margem bruta também subiu em 5,7 pontos percentuais em comparação com o ano de 2022. Então a gente vê que o ano de 2023 foi muito bom para a Horizon. Outro ponto bem interessante é olhar a sua margem por segmento aqui, como eu trouxe para vocês, são os quatro pilares fundamentais da Horizon. Como vocês podem observar na primeira coluna, que é o tratamento e destinação final, a sua margem chega a quase 55%, aqui é a margem bruta, e energia, biogás e crédito de carbono chega a incríveis 87,25%, são margens bem elevadas. Agora indo para o beneficiamento de resíduos e também engenharia ambiental, a gente tem aí um lucro negativo, então aqui ela paga para operar basicamente, onde o beneficiamento ela tem aí menos 29,34% e engenharia ambiental é menos 9,14%, mas se nós pegarmos um total, ela tem um lucro aí bruto basicamente de 405 milhões, aí que dá uma margem de 52,18%. Outro ponto fundamental é olhar o seu cronograma de amortização dos seus empréstimos e financiamentos, e aqui nessa imagem consegue observar que o caixa dela é bem robusto, consegue aí tranquilamente se pagar até 2026, claro que a gente está olhando só o empréstimo e financiamento, ela consegue se financiar aí até em 2026, 2027, 2028 e principalmente 2029 para frente, a sua dívida é um pouquinho mais alongada, então você investidor deve ficar de olho na sua dívida aí do longo prazo. E chegamos na nossa análise subjetiva, a nossa análise SWOT, é bem o que eu vou trazer para vocês, as forças, as fraquezas, as oportunidades e também as ameaças, lembrando que não tem certo ou errado, é só a minha percepção do que vida é a companhia até o momento. E começando pelas forças, a primeira que eu trai para vocês é a sua eficiência operacional, principalmente no tratamento e destinação final e também energia, biogás e crédito de carbono. Uma outra força que eu coloquei também é que a sua marca aí ela é consolidada, apesar de estar na Bolsa de Valores desde 2021, porém a sua empresa, ela começou lá em 1999 e já passou por algumas crises, inclusive pelo coronavírus. Possui uma mão de obra altamente qualificada, principalmente na questão de resíduos eletrônicos, você tem que ter o pessoal capacitado para poder fazer essa destinação dos materiais. Possui um portfólio bem diversificado e também um crescimento bem interessante da sua receita. E agora falando das fraquezas, a primeira que eu trago para vocês é o alto custo operacional, é bem elevado esse custo aí para a companhia e também a depreciação e a amortização são bem aceleradas. E agora trazendo as oportunidades, a primeira que eu trago para vocês é uma expansão internacional. Hoje majoritariamente a empresa trabalha no Brasil, então ela indo para outros países poderia ser uma oportunidade bem legal, bem interessante. Novas linhas de produtos e também novas parcerias poderiam ser oportunidades bem interessantes para a Orison. E é claro, a aceitação é bem mais elevada do crédito de carbono, já que a companhia está bem posicionada nesse segmento. E agora falando das ameaças, a primeira que eu trago para vocês são mudanças regulatórias, lembrando que estamos em uma empresa que trabalha diretamente com o ESG, então está totalmente visado pelo governo. E também uma outra ameaça seria o aumento dos custos operacionais, então é aumentando ainda mais, impactando ainda mais o seu lucro e a sua receita. E essa foi a homenagem do Swartz, você observou algum ponto que não está aqui nesse vídeo, deixe seus comentários para a gente ver este vídeo ainda mais completo. E agora fazendo um resumo de tudo o que nós vimos até agora sobre a Orison, onde você consegue observar que ela tem um portfólio bem diversificado, tem um serviço extremamente necessário para a sociedade, parcerias com altas previsibilidades, também com prazos bem alongados dos seus contratos, e apesar de algumas linhas de negócio terem um custo muito alto, a sua dívida está bem controlada, pelo menos no curto prazo. E se você gostou da Orison e questiona a sócio na data da gravação desse vídeo, a sua cotação está em R$35,85. E por hoje é isso, se você gostou, deixe seu curtir também, compartilhe com mais pessoas, e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!